Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui para o vídeo respondendo perguntas de vocês num cenário diferente, não é lá na sala da minha casa. Então, espero que vocês gostem das perguntas de hoje e vamos lá! A primeira pergunta vai da Josi e Virgílio. Bárbara, você disse que já chegou a atender 15 formandos em um dia. Eu não consigo atender muitas em um dia, sim. Como você faz para distribuir elas no dia? Para não maquiar muito antes do horário da festa? Obrigada pelas dicas de ouro. De nada, amor. Bom, pensei aqui comigo, né? A sua pergunta foi como distribuir as 15 clientes para não maquiar muito antes. Não existe essa possibilidade de não começar muito antes do horário da festa porque você não vai conseguir maquiar 15 pessoas só na parte da tarde, por exemplo, né? Você vai ter que noitear dentro. Quando eu comentei que eu já maquiei 15 clientes num dia, faz muito tempo. Isso deve fazer, sei lá, uns 5 anos, eu acho. Mas, sei lá, deve fazer uns 7 anos mais ou menos já. Foi bem lá no início, logo depois que eu comecei, assim. Já tinha um tempo de profissão, mas foi... Faz bastante tempo mesmo. E o que eu digo para você? Não faça esse tipo de coisa porque o teu trabalho não vai sair com uma boa qualidade, tá? Não tem como você maquiar uma cliente fazendo um trabalho bem feito em menos de 45 minutos, uma hora. E para você maquiar 15 clientes, você vai ter que demorar menos do que isso porque senão realmente você vai começar lá no início do dia e vai terminar no final. Então, eu não indico vocês a fazerem isso. Eu acho que o trabalho não fica legal. Quando eu fiz, foi quando eu fui trabalhar num salão e eles acabaram marcando um monte de pessoas para mim. E no fim do dia, eu já não me achava mais com os meus produtos. Eu já não sabia que maquiagem mais que eu ia fazer. Eu não indico realmente você fazer isso, tá? Hoje em dia, eu trabalho atendendo no máximo 8 clientes no dia, tá? Nos dias que tem muita, muita procura. Senão, eu marco apenas 6 horários na minha agenda e geralmente eu começo de manhã. 10 da manhã, 11 da manhã e o restante é a tarde. Eu não atendo depois das 6 horas da tarde mais. Mas isso por conta de que eu já trabalhei por muito tempo atendendo até às vezes 11 horas da noite e acaba que você cansa, né, gente? Tem um momento da tua profissão que você pensa, poxa, o dia tá lá jantando, sendo meus amigos, alguma coisa assim. E eu tô aqui todo fim de semana trabalhando até tal hora, né? E justamente isso foi uma coisa que você comentou. Como agendar os horários sem ter que fazer a cliente maquiar de manhã? Quando eu tenho muita procura de maquiagem, eu começo a maquiar 8 horas, 9 horas da manhã. Mas eu certifico pra minha cliente que essa maquiagem vai durar, tá? Então, enfim, toda a minha preparação ali, toda a maquiagem que eu faço é pra ela durar 24 horas, se for necessário. E dura, porque o feedback das clientes é bem positivo com relação a isso. Então, essa é a dica que eu dou pra você. Procure não maquiar tantas clientes porque o trabalho não sai bom no final. Não tem como você dar acabamento em pouco tempo fazendo a maquiagem. A próxima pergunta vai da Pathy Estrela. Por favor, me responda, sua linda. O que fazer quando não se tem modelos nem parentes pra mostrar o seu trabalho? É, eu tenho certeza que você tem alguma conhecida, né? Alguma, sei lá, algum parente ou alguma vizinha ou alguém no seu círculo aí de pessoas conhecidas que pode ser sua modelo, né? Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, não tenho modelo. Mas você já foi perguntar pra alguém se essa pessoa queria ser sua modelo? Eu até vou usar o seu comentário, porque ele é muito parecido com muitos comentários que eu recebo de pessoas que acabam dando desculpa pelo seu problema, né? Então, eu digo assim, ó, não dê desculpa. Dê um jeito de resolver isso, que é um problema que você tem. Eu, por exemplo, essa semana, eu encontrei uma pessoa no banco, uma moça no banco, que eu achei ela muito bonita. E eu abordei ela e falei, nossa, eu achei você linda. Você gostaria de ser minha modelo? Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que não me conhecia, e deu tudo certo. Ela aceitou e ela veio ser minha modelo. E aí, eu já dei algumas coordenadas pra ela, foi super legal. Então, assim, não tem desculpa pra você dizer, ó, não tenho quem mostrar o meu trabalho. Chama uma pessoa que você viu na rua, chama uma pessoa que você viu no mercado. Se você tem vergonha, treina antes em como abordar alguém, sabe? Eu sei que, às vezes, é difícil você, poxa, chegar com uma pessoa que você não conhece. Mas você pode começar por alguém que é um conhecido, como eu falei, que é um vizinho seu, e perguntar. E aí, fazer a maquiagem, e aí, todas as coisas vão se encaixando. Não dêem desculpa. Ai, não tenho em quem mostrar o meu trabalho. Tem sim, é só você querer, é só você ir lá e pedir pra uma pessoa. Vem ser minha modelo, fazer uma maquiagem, fazer as fotos, e aí, tudo vai se encaixando. Ah, eu conheço uma pergunta, mas daqui é em Vitória. Quanto você acha que merece ser cobrado em um curso de automaquiagem? Curso de automaquiagem é uma dedicação que você tem que ter à pessoa que vai aprender a maquiagem, né? E você não sabe se essa pessoa vai te dar muito trabalho, né? Se ela já tem, de repente, uma facilidade em aprender. Ou se ela vai te dar um trabalhão e você vai ter que ter muita dedicação ali. Então, eu acho que você tem que cobrar um valor justo. Se você, profissional, já se sente seguro em dar um curso de automaquiagem, é porque, provavelmente, a sua maquiagem já tem uma qualidade boa. Você já tem essa segurança de poder ensinar o que você sabe fazer. Então, eu acho que você tem que começar pensando que você vai ter que valorizar isso. Eu não sei o valor que você já cobra na maquiagem. Eu não sei como é a procura. Eu não sei qual é a sua cidade. Então, tem várias coisas que precisaria ser levada em conta pra você definir o valor do curso de automaquiagem. Mais um mínimo, eu diria que 50 reais por pessoa num curso em grupo, tá? Que você colocaria ali umas 5 pessoas. E somaria os 50 reais por aluno. Pra valer a pena pra você. E o curso de maquiagem, que eu digo, geralmente, umas 3 horas, né? Mais do que isso, você já tem que cobrar um valorzinho a mais. Daí, se for, de repente, um curso individual, já tem que aumentar ali um pouquinho. Pelo menos uns 60 ou 70 reais, tá? É a minha dica pra você. Mas, vai muito da sua região, né? Do quanto você já cobra na maquiagem. Vai muito do quanto aí você sente segurança pra cobrar. Mas, valorize, porque vai ser um tempo ali que você vai ter que se dedicar por 3 horas, né? No mínimo, com uma aluna. Então, você tem que pensar nas suas horas de trabalho, né? Então, valorize-se. A última pergunta vai da Janiele Salles. Pra quem está começando agora como maquiador e, por enquanto, está investindo em makes bagatinhas. Qual produto deve se investir melhor? Base ou corretivos? Deve se investir melhor em bases, né? Investir mais dinheiro em bases, na minha opinião. Porque a base, ao mesmo tempo que ela tem que ter uma boa cobertura, ela tem que dar um aspecto de pele, de base, né, gente? Então, geralmente, os corretivos, eles têm uma cobertura um pouquinho mais alta, só que você usa ele em pontos estratégicos da maquiagem. Se você investir numa boa base, uma boa cobertura, você já vai conseguir suprir a necessidade, às vezes, até de utilizar um corretivo, tá? Então, bases é, pra mim, o melhor investimento pra quem está iniciando. Então, meus amores, é isso. Essas foram as perguntas de hoje. Continuem deixando suas dúvidas. Eu sempre fico olhando muito lá os comentários pra saber quais são as dúvidas mais legais. Então, deixem os seus comentários que eu estou sempre olhando lá, ok? Quero lembrar a todos vocês que o meu curso online, Design de Sobrecelhas para Maquiadores, gratuito, está disponível ainda pra quem não assistiu. Pra quem quiser assistir, é só acessar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tem um link, coloca lá o seu e-mail, que você vai poder ter acesso a todas as aulas, tá? Pra quem está começando, é fantástico, porque tem muita informação interessante. E até pra quem já está na profissão, e até mesmo pra quem já é designer de sobrancelhas, pode ser muito interessante. Eu tive vários depoimentos de pessoas que já eram designer, que assistiram o curso, e que mudou muita coisa, muito em relação à visão mesmo do designer de sobrancelhas. Então, assistam o curso já, que ele é gratuito. Então, você não tem desculpa, né? Vai lá, estudar nunca é demais. Então, eu espero vocês lá também, ok? Então, é isso. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!